Pronto, dele finalizado Falei todos os blablos que eu precisava Ai, como foi engraçado Tá bom, vamos falar sério Vamos falar sério Essa frase é engraçada Ué, falar sério São muito sérios Muito sério Até falando sério, parece que não tá falando sério Por favor Me ajuda Bom, a gente tá no meio da sprint, né Até onde me consta, eu tô certo Tô certo, né Acho que eu tô certo Eu mutei a tweet Bom, falando de front, que é o que eu sei Vamos perguntar aqui pras pessoas Pana Boa noite, guys Peraí O Pana tem um PR que eu preciso revisar E outro PR Já passou algum PR do Pana? Boa noite, na verdade Desculpa aí pra você Calma Calma, uma coisa por vez Cadê o Sama? Tem o Pana, tem o Sama Vamos de baixo pra cima Pera, vamos de cima pra baixo então Pana Tem um PR seu Que ainda tá em acontecimento Ah não, pera, não é seu Ah não, pera, não é seu? Mas por que que tá sua cara ali? O que está acontecendo? Ou não, é você aí Eu viajei Tem dois PR do Pana Como é que não? É então, mas tem um aqui Ah não, pera Tô cliquendo errado Foi mal, Pana Tá O seu PR O PR de menu items Ele tá no esquema do rolê do lance Ou não? É pra revisar ou não? Só pra eu saber Que eu cliquei aqui Perdi o notification bar Tá bom Então tá Não vou revisar agora Mas tá bom A propósito Faz um comentário lá Pra eu lembrar Que eu tenho como revisar o seu Marca ele Dá um arroba lá e céu lá dentro É, aí tem um Criação de arquivo De breaking points Adaptabilização Em diferentes telas Isso aí a gente resolveu também, né? Belê Aí a gente tem O do Carlos Brian P Nunca mais vi o Carlos Brian P Deve ter viajado pro carnaval F Carlos Brian P Inclusive ele não respondeu O que eu respondi no rolê dele Johnny Samarelli Johnny Samarelli Ignos Cadê o Ignos? F Ignos Também Tá bom Anthony F Anthony também E Sama F Sama também Tá bom Então Vamos ver coisas das pessoas Que estão presentes Vamos começar pelo Domingueira Domingueira Aliás Vamos começar pelo Diogo Diogo E aí? Eu Aconteceu? Ainda não Tá bom Eu cheguei a fazer a metade Já no No final de semana Mas Ainda falta um pouquinho Do ritmo Tá bom Domingueira Domingueira Oito Mudou de novo É oito Ah não Vocês estão de sacanagem Ah tá Oito É oito É oito É oito com certeza Ou é oito na dúvida Calma aí Deixa eu ver aqui Não sei Eu vou ver e te aviso Vou ver e te aviso Relaxa Toca aí Tá bom Veré Ahn Tá Domingueira Você tem Componente drop down Como tá essa task? Fala pra mim Oito Lá vai, lá vai, lá vai Oi Oito horas É de boa Não é nenhuma ajuda A ninguém E nem uma live E nem nada Tá perdido Tá bom Então tá A7 eu vou Eu vou abrir Plantão de dúvidas Inclusive qual é o nome da menina? É Renata? Raíssa É Raíssa Ih, não é essa? Ih, não é Raíssa então Caralho Eu marquei ela ali embaixo Ou aqui em cima Peraí É a Peraí, é a Raíssa Oliveira Mas tem duas Raíssas Oliveira O que tá acontecendo? Tô perdido O que tá acontecendo? Peraí, arroba Raíssa Mano Eu não consigo marcar a outra Raíssa Oliveira Mas peraí Tem duas Raíssa Oliveira Ah, não sei Tá bom Tá Isso aqui é o do Diogo Tá Pana Você tá com alguma dor? Algum sofrimento? Alguma coisa que a gente pode ajudar? Algum rolê? Algum lance? O HX Eu tô vendo que o Sama vai colar no Valheim Mas não vai colar na dele, ó Eu tô vendo isso aí Aqui chegamos ponto, né mano? Um cara culpado Como assim? Pera, eu não lembro da minha pergunta Então eu não sei o que você quis dizer com a sua resposta Eu já revisei seu PR Peraí, eu perguntei se você tem dúvida Ah Ah tá Então você não precisa Então tá Eu só preciso revisar seu PR Então show de bola Esse daqui é do JP JP Ó, o JP colocou uma foto Deixa eu ver a foto do JP JP tá massa, tá? JP tá pica, meu amor Ele atualizou tudo com essa foto Eu achei top Sinceramente Ó o JP Olha o JP Eu vou compartilhar a foto do JP Vocês estão preparados? Eu sou indianozinho Uma e pica, véi Ó o JP aí, família Ó o JP Ó o JP Ele tá crescendo, família Que orgulho Ele se posicionou 100 anos nas redes sociais Ele tem um drip, tá? Ele tem um drip É um drip Tá, JP Como tá a sua task? Que no caso é o arquivo de cores Conta o arquivo de cores O JP não tava ouvindo É There is no JP aqui Que orgulho Volta Volta, aí Beleza Esse daqui também é do Do Domingueira Domingueira, a sua task foi Emergeada Ou eu tô fumando Algum tipo de droga? Ela foi emergeada Então algo Errado Não está certo Porque a sua task aqui Oi Você lembra que você cagou O PR de alguém Que teve que reabrir? Lembro Não é esse o caso, não? Foi o meu, acho, não Foi o da Natália Ah, tá Confundi, então Inclusive eu reabri lá Você reabriu o PR? Mas eu não vi ele Peraí, deixa eu ver Peraí O Domingueira foi o PR que o Ale passou? Foi Do que tirou Ué, mas O arroba Ah, esse aqui Achei Achei É que não tava com a fotinha Deixa eu ver aqui Aqui Colocar a sua foto Na Aqui Beleza Show Ah, a propósito Então Pra você também, Natália Alguma pergunta Alguma coisa Fora os fatos Factuais Eu nem lembro O que aconteceu, mano Por que mesmo que eu Desfiz o merge? Ah, é Lembrei Vou fazer agora Senão eu vou esquecer Squash and merge A única coisa Eu tenho que pegar uma Nova Eu vou pegar depois Inclusive tem poucas Tem poucas Tem poucas livros Exatamente Exatamente Família Eu Preciso É Criar mais tasks Pra vocês O que é bom Porque vai ter mais tasks Pra vocês O que é ruim Porque eu vou ter que Sentar e criar tasks O que não é lá Um trabalho super divertido Mas faz parte do processo Certo? Ok Então tá Domingueira Isso aqui foi mergeado Mas ainda está aqui Eu vou atribuir isso Ao Problema que a gente teve Que quando você criou o PR Você não vinculou a sua task Aí talvez o GitHub Se perdeu nessa história Tá? Eu vou fechar então Aqui o seu PR Mas pras próximas Não, não Tudo bem Mas aí pras próximas A gente já fica com isso na cabeça Pra sempre estar vinculadinho Então a gente tem mais uma Ixo finalizada Família Tá bom? Geisa Está aqui A Geisa nunca mais apareceu Porque a Geisa está doente Daqui a pouco a gente Começa a pensar Se a gente pode tirar ela daqui Ou não Liberar essa task Pra outra pessoa Ana Ana está presente Tá Ana não está presente É Vamos conversar sobre isso Família Depois Em outro momento Eu vou marcar um Deixa eu marcar um Petdex Petdex Marcar um petdex Falar sobre Ixos Com pessoas Que não Estão Mais Aparecendo Lembrando que Quando a Ixo Fica com você E você não dá Sinal de vida Por mais de uma semana A gente tira A gente foi legal Logo no começo Desse ano Porque bom É começo de ano Mas A gente Tem que fazer isso Justamente porque Senão Fica só Eixo parada Que não vai ser Desenvolvida E abraço Tá ligado Tá Peraí Ah tá certo Tá O Sama também está aqui Esse aqui é do Carlos Brian P Tá Tá Eu acho que é isso Alguém tem alguma pergunta E principalmente Alguém do Beck Tem alguma pergunta Eu não vou saber responder Mas eu posso fingir Que eu sei E aí Matheus Vamos pegar uma task Peraí Ah Eu não estou olhando o chat A gente tem que dar uma olhada Depois Abriu a sprint já Ah O seu PR Já foi emergiado Né Matheus Então você pode pegar Outra task Se você quiser Não é uma por sprint É uma por Merge Como a sua já foi Mergeada Você pode pegar outra Tá bom gente Perguntas Ninguém tem pergunta Daqui a porquinho Eu vou estar Tirando dúvida Reforçando isso de novo E Pro Beck A propósito Alguém tem alguma coisa Que vocês querem que eu passe Pro Felipe A propósito Todo mundo viu o bagulho Do Felipe Que ele fez Ele liberou O Calendly dele Pra que vocês Possam agendar horários Pra conversar com ele Olha que pessoa Organizada Meu Deus do céu Eu queria ser igual A esse cara É mano Eu sou Nossa Eu sou completamente Bagunçado Eita Olha Raíssa entrou Raíssa Você é a Raíssa Que eu estava conversando Hoje à tarde Eu estou em dúvida Porque a foto mudou Mudou a foto Acabou Ah então tá Então beleza Essa é a nova foto Tá bom É A propósito Então Raíssa É Eu vou ter um plantão Depois daqui Que aí Se você tiver disponível É legal Pra gente já tentar fazer o Tipo Pra você clonar o projeto Tal tudo Pra você sentir a dor Porque dói Tá E Bom gente Então Se ninguém tem mais nada A declarar Eu tenho que criar task E As oito Eu vou estar indisponível Então vai ter que ser redondo No máximo Uma hora de conversa Mas É isso aí Aí eu só quero saber Se ninguém tem mais nada Se tiver alguma coisa Fala família Se não O plantão vai ser gravado O plantão geralmente Não é gravado Pô gente Vai ser as sete Redondo Vou sair do trabalho Assim Eu tô virado pro trabalho Porque como é Que aí eu vou virar pro lado Mas Ale não tem problema nenhum não Tá ligado Tipo Eu posso Eu posso ligar a live aqui Qualquer coisa Aí a gente grava o plantão Pô Aí bota até hoje No 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 youtube já 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 Depois que acabar Umas nove horas Nove e meia Pra quem quiser Eu acho que provavelmente Já vai estar lá Uma horazinha de renda É um bala A propósito Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês Algumas na verdade Tava na minha tela Pera Não sei se tô mostrando Na minha tela Ah não tô Que bom Não 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 É Que bom Ó Como vocês fazem parte Do nosso projeto Eu acho justo Que vocês vejam As nossas prévias Das thumbs Que a gente vai ter Pros vídeos Que são importantes Ou seja São algumas São algumas Ou talks Ou algumas coisas Que a gente fez Que a gente achou Que vale a pena Fazer um vídeo Que por exemplo Não são coisas Se não É a última vez Que eu ensinei Uma coisa Que eu achei Que eu expliquei Com a bunda Quem é esse cara? Cadê a cara Do meu sênior aí Cadê? Cadê o rosto dele? O King de Diadema Cadê? Pô mano Será que É que tipo A menina já fez Será que a gente consegue Obrigar o André A fazer essa pose Desse cara? Pra menina É só trocar o André? Ai caralho Mas onde é que Ela tá botando Essa estambia Porque eu tenho Olhado ela no drive E tal Eu não vi essa estambia Ela me manda No privado Primeiro pra eu aprovar Oxe Aí é só reprovar E dizer não É que eu já provei Esse é o problema Aí eu trolei Tá vendo? Aí eu trolei Perdão André Se você está ouvindo Neste momento Totalmente off topic Ale Tu falou com ela Sobre o tamanho Das imagens Porque as imagens Tudo tem 2.60 e tanto Aí a gente tem que Tacar num conversor Pra depois sacar Pro YouTube Ela não consegue Deixar no tamanhozinho Não? Tipo Ela deve conseguir Isso é verdade Menor que 2 E tal Mas talvez não conseguir Tacar no peito dos pais É que a gente consegue Tá ligado? Não tem fresco Eu nem pedi pra ela Porque eu acho Que isso é tão simples Tá ligado? É papum É porque A gente não tá É simples pra gente Pra ela é mais simples ainda Tá ligado? Não é Na verdade Ou não? Não é? Não deixa Deixa Porque esses bagulho De diminuir o tamanho De imagem É outra ferramenta Geralmente não vem Vinculado com Photoshop Ou coisa assim Também Bom What else Alguém quer dizer Mais alguma coisa? Antes da gente finalizar Alguém aí já assistiu O Mal Encarnado? Essa música é do Mal Encarnado Ah não O que é isso, cara? Assistiu o vídeo Vai baixar É isso aí, véi Acabou, Bec Tem alguma coisa do Bec? Então a galera do Bec É isso, manifesto Galera do Bec A única coisa que eu tenho Pra dizer é Vai ter o rolê do Hoje até a definição Dos Style Guides Ah, bem lembrado A Yasmin tem razão Ixi, a Yasmin tem razão A Yasmin tem razão Eu acho que Ia foi muito bem usado aí Por ela mesma Exato Não, não Eu acho que o Ia Não foi muito bem usado Eu acho que a gente precisa Fazer uma coisa agora Cadê o Fê? Não Ele não vai perder Não tava Infelizmente não tava, né? Ele não vai perder Quando o Defeu disse que não pode Não pode, né? Esse é o foda E eu não posso nem obrigar ele Mas aí é mais uma chance Pra galera ler a paradinha lá Que eu não lembro onde é que tá Mas tá em algum canto aqui Isso Eu aposto 50 conto Que o Felipe esqueceu Não, ele não esqueceu Pô, ele tá falando disso aí Desde domingo Então Aí ele chegou segunda Ele ficou ocupado Chegou segunda Explodiu alguma coisa No serviço Ele esqueceu Exato Não, é Então Mas é porque explodiu Alguma coisa no serviço, né? Mas a gente pode Perguntar pra ele Se ele pode agendar Pra amanhã Eu perguntei pra ele Eu quero ver O que ele vai responder Mas ele não viu a mensagem Então eu não sei se ele vai responder Não fui eu Só se você for o Felipe Aí eu não tô sabendo Ah, tu já perguntou Deixa quieto Eu mandei no grupo Bobão, bobão, bobão Tá Então Qual é a parada? Esqueci o que ia fazer Eu não consigo falar com o Fê agora Aliás Ele não me respondeu Então eu vou dizer que Adiou Por motivo de força maior Tipo, sei lá Explodiu o prod Provavelmente no serviço dele Exato Porque ele falou Que precisa dar um gás Se ele precisa dar um gás Alguma coisa aconteceu Ou ele tá com a sensação De que Não estão gostando Do serviço dele Ou alguma coisa assim Mas Então acho que é isso Que eu só posso dizer Eu não sei Já sei Não pode colocar Ponto e vírgula Mais no gol Pronto Styleguide Bala Why? Decidi Boa É isso aí Pô gente É isso cara Eu vou pedir pro Fê Depois mandar uma mensagem Pra vocês certinho Sobre Sobre isso Porque eu juro por Deus Que eu acho que ele só Meteu o esquecimento Bom Eu acho que é isso Se vocês nunca assistiram As terríveis aventuras de Billy Mandy Eu fico muito triste Mas tá bom Fazer o que? Eu sou velho E é isso aí Eu acho que 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 é isso aí Obrigado.